E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galerinha, a Manuela tá no bico do couro, vem! Sabia que a Manuela pode ser presa? Ela pode ser presa porque ela mesmo confessou o crime. Veja só, galera, ela foi, dizendo ela, ela até fala que foi, que foi hackeada, né? O que é meio difícil de acreditar, né? Só mesmo quem acredita no Papai Noel, no Saci Perere e outras coisas, pra acreditar na conversa da Manuela. Mas, por exemplo, se fosse verdade o que a Manuela fala, ela, de qualquer forma, teria cometido o crime. Pelo seguinte, ela disse que foi procurado pelo hacker, né? Que o hacker invadiu o celular dela, né? E propôs a ela, pra saber com ela quem é que poderia... Isso é a história da carochinha que a Manuela conta, viu, gente? Tipo assim, se ela sabia de alguém que poderia comprar, se ela interessava, né? Se ela tinha interesse dessas informações. Aí ela disse que não acreditou e tal, aí o cara foi lá e mandou um áudio, né? Alguma coisa assim. Aí ela acreditou. E aí ela foi e falou pro Glenn. Não, eu conheci um amigo que é jornalista e tal. Aí passou pro Glenn e dizendo isso que foi de graça, hein? Galerinha, algumas coisas aí não dá pra acreditar. Não bate, uma coisa não bate com a outra. Veja só. Primeiro. Vamos primeiro pelos crimes. Se tudo tivesse ocorrido, como a Manuela disse que foi, o indivíduo lá, o hacker. Primeiro já cometeu o crime de ter invadido o celular dela. Sendo verdade a conversa dela, né? Ela, automaticamente, ela deveria ter procurado quem? A polícia. Depois, o hacker confessou pra ela um crime de que teria invadido o celular do ministro Sérgio Moro e de muitas outras pessoas. Outro crime. Um crime de segurança nacional, né? E ela, ao invés de comunicar à polícia, ela fez um intercâmbio. De acordo com o que ela mesmo falou, né? Isso é uma confissão de crime. Ela fez um intercâmbio entre o criminoso que hackeou e o Glenn, né? Acreditando-se nessa história da carochinha que a Manuela contou, ela confessou o crime. Agora, o que a gente pode deduzir, quer dizer, não tenho como comprovar, mas a polícia vai comprovar isso aí, que a polícia tá firme lá nas investigações e a Polícia Federal Brasileira é muito boa. A prova tá aí, né? Todo mundo dizendo que eles tentando disfarçar o crime aí dessas invasões dos celulares, querendo dizer que era cara da Rússia, que não sei o quê, não sei o quê, pra tentar desviar o foco, né? Mas a Polícia Federal não caiu nessa lorota aí, foi em cima e conseguiu pegar os camaradas lá de Araraquara. Então, galerinha, se aconteceu como ela disse, já chegamos à conclusão que é um crime, né? Porque é um crime mesmo. E ela pode ser presa. Ela pode ser presa porque isso é um crime contra a segurança nacional, da cadeia, e cadeia é grande. Agora, acredita nessa história quem quiser, porque a gente sabe como o PT vive aí tentando, tentando não, perturbando o governo do Jair Bolsonaro, né? E o quanto eles seriam beneficiados com tudo isso aí. Aí o que ocorre é o seguinte. Vocês acham que um criminoso camarada que ganha vida invadindo celulares, contas dos outros pra poder roubar, iria ter todo esse trabalho pra poder entregar de mão beijada lá pro Glenn? Simplesmente uma pessoa que eles nem conheciam. Porque se ele conhecesse, não precisava dele pedir auxílio da Manuela pra poder... passar esse negócio pro Glenn, né? Então, dá pra acreditar, galerinha? Vocês acreditam aí no Sassi Pererê, na Mula Sem Cabeça, no Papai Noel? Não acredita? Bom, se vocês acreditam nisso aí, beleza. Vocês devem acreditar nessa conversa da Manuela. Galera, o que aconteceu ali foi um crime ainda maior. Com certeza. E diz que ele se procurou pra poder vender pro PT, né? Agora hoje, você vê o PT aí todo desesperado, né, galerinha? Outra coisa. Comprovado que o PT, ou Glenn, porque o mais interessado disso aí é o PT, e é o que tá no desespero, né? Inclusive, a Gleice, juntamente com a coja do PT lá, pediu a prisão do ex-juiz, que hoje é ministro, Sérgio Moro. Por que vocês acham esse desespero todo, galerinha? É justamente pra tentar calar a boca do juiz pra poder não mostrar os crimes que eles cometeram, né? Galerinha, se for descoberto que o PT pagou por isso aí, pra abadir os celulares, pegar coisas do ministro, das autoridades públicas aí, ministro da Justiça, procuradores, né, e outros mais. Inclusive, tem até, diz que tem até gente do STF também que foi invadido. Galerinha, o partido vai acabar, né? Já tá acabando porque não tem mais moral, não tem nada, já perderam... O chefe deles tá na cadeia, a presidenta deles é uma maluca de... Vou te falar uma coisa, é uma maluca de varrer mesmo, né? Louca. A prova tá aí pelas porcarias que ela fala, né? Então, galerinha, por isso que o PT tá nesse desespero, a Gleice tá nesse desespero, juntando aí com vários indivíduos lá do PT, tentando pedir a prisão do Sérgio Moro. Isso é uma coisa de louco, né? Já mostra uma loucura aí. É o poste mijando no cachorro. Então, galerinha, isso aí vai dar muita água pra... Vai dar muito pano pra manga, isso aí. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte, a Manuela pode ser presa, sim. Qualquer hora ela pode ser presa. Pelo próprio crime que ela confessou. Que ela confessou, esse crime ela confessou. Porque ela disse que o cara procurou ela lá e ela passou a... Fez ali a ponte, né? A ligação do camarada com o Glenn. Mesmo sabendo que o cara tinha dito que tinha invadido o celular do Sérgio Moro e de outros... Do procuradores e outras autoridades públicas. Então, isso já é um crime que dá cadeia, né? Ah, ali tá todo mundo com muito medo. Então, é isso aí, galerinha. Eu quero que você deixe a sua opinião. O que você acha de tudo isso aí? Dessas histórias da carochinha que a Manuela contou. Dessa loucura da Gleice Hoffman com as cojas do PT aí pedindo a prisão do Moro. Deixe aí no comentário o que vocês acham disso. Eu quero saber de tudo o que vocês pensam. Aí vocês comunicam aí no canal, né? E é o seguinte. Os seus comentários serão respeitados, viu? Ainda que eu não concorde com ele, que seja o contrário, pode comentar. Desde que respeite o outro lado, né? Ou não usar palavras de baixo calão. Pode comentar, pode falar o que vocês quiserem. Pode discordar, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho. Porque vocês vão ser informados em primeira mão. Ronaldo Motovlog. Diretamente de Brasília, Brasil. Para o mundo.